Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Lacerda da Disque Recuperar novamente, hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui, é desse LG E200, olha só, belo notebook, DDR2, 667MHz, redutor de peso, alto brilho, três portas USB 2.0, acho que eu não estou nem pegando, beleza, está tudo aí, qual que é o problema? Antes da gente começar a falar sobre ele aqui pessoal, teve um vídeo que eu fiz aí no canal, que as pessoas me criticaram muito, algumas pessoas me criticaram, porque eu coloquei uma música de fundo, e falaram até que a música estava mais alta que a minha voz, que a música é muito ruim, e não sei mais o que, e não sei mais o que. Bom pessoal, hoje esse vídeo eu vou deixar do jeito que está, então eu não vou colocar música nem nada, aqui é assim, é essa barulheira, olha só, eu estou aqui gravando esse vídeo, eu tenho aqui ó, meu filho ali ó, assistindo lá, o gato galáctico que ele gosta de assistir, tá? De cá ó, de lá eu tenho a minha esposa lá na casa lá fazendo comida, com o rádio ligado, música tocando, hora me chama, e é assim então, então vamos deixar assim então, não vou fazer nenhuma edição de fundo aí. Ok? Mas vamos partir aqui então, para o que interessa, esse notebook, é o notebook de um técnico, tá? Na verdade eu acho que ele comprou esse notebook, já tem um tempo, disse que estava guardado, é um notebook que não compensa muito consertar ele, na verdade ele quer ver se consegue consertar ele para poder revendê-lo, tá? Então vamos lá, olha só, aqui eu tenho, na verdade essa memória nem veio com ele, tá? Eu que coloquei essa memória nele aqui, agora, é aqui onde que fica o HD dele, e aqui é a placa Wi-Fi dele, a bateria fica aqui, retirei a bateria dele, tá? Ele está sem um HD, parece que ele já vendeu esse HD, bom, não sei. Problema do notebook, vamos para o problema do notebook, notebook ele liga, tá? Vamos aqui, ó, notebook liga, vou ligar a fonte aqui, ó, já está até ligado lá já, no notebook, tanto é que já está aceso a luz aqui, ó, tá? Então tá, o que acontece? Onde que liga esse notebook, Rodrigo? Ele liga aqui de lado, ó, ele liga bem aqui, ó, só puxar essa pecinha aqui, já acendeu as luzes, ok? Notebook liga, dá consumo na fonte, olha lá, porém, não dá vídeo, tá? Olha lá, não dá vídeo, vai ficar nisso aí até amanhã. Eu vou ver se eu pego uma outra memória para testar, mas isso aí já era o problema que o meu colega tinha falado, tá? Ele falou para mim que era esse o problema, para me dar uma olhada, ver se compensava, ver se não é BGA, alguma coisa assim, ok? O que eu vou fazer? Vou desligar aqui, ó, vou tirar aqui o cabo, tá? Vou ver se eu pego aqui uma outra memória. Esse vídeo eu vou tentar fazer ele sem cortes, tá? Pelo menos, já que as pessoas reclamaram aí da música e tudo mais, eu vou fazer ele sem cortes também, fica até mais fácil para mim também. Olha só, tem uma gaveta aqui cheia de memórias, tá? Vamos pegar aqui a memória dele, ó, a DBR2. Vamos pegar essas aqui, ó. Também tem mais uma, ok? Voltando para cá. Vamos lá. Vamos colocar essa aqui. Peraí, ali falou que é quantos MHz? Eu já nem estou lembrado mais. Essa aqui é só 333 MHz, então não é? Acho que é 600 e... 667 MHz, tem que ser. Vamos ver aqui, essa aqui... Não, vamos ver essa... É, eu vou ter que ir testando porque... Olha, essa aqui... Pode ser, vamos tentar essa aqui? Vamos tentar essa aqui. Então é isso, pessoal. Por isso que às vezes eu faço edição, às vezes eu coloco uma música. A música que eu coloco é uma música qualquer mesmo. Eu pego lá naquele... no YouTube, naquele... naquele canal, é... No Copyright, que chama o canal. Aí você pode usar qualquer música. Eu vou lá e pego qualquer música e faço a edição, tá? É... vou ligar aqui novamente, ó. Só coloco a música por trás lá para poder evitar essa barulheira. Mas... vamos com barulho. Para mim é até mais fácil. Não tem que editar nada. Aqui, ó. Vou ligar novamente. Ok? Vamos... Estou esquecendo aqui onde que liga ele. Pronto, ligou. Ligou aqui. Ele está com o cabo também, ó. Ligado para ver se vai dar vídeo lá. Lá ele está piscando normal. Aqui também está piscando, ó. E lá está dando um consumo de 0.85. É, pessoal. Eu não acredito que seja o problema dele, seja a memória, tá? O que eu vou fazer aqui? Com ele ligado mesmo. Vai ser um pouco difícil de colocar ele aqui, mas eu vou tentar colocar. Aqui eu não tenho acesso, ó. Ao chip. Eu vou ter que desmontar ele para poder dar acesso ao chip. Tá? Então isso aí. Agora eu vou ter que cortar aqui, né? Eu vou ter que parar o vídeo. A gente vai dar uma... fazer algumas medições. E aí a gente vai para poder ter acesso ao chip. Olha só, desligou. Depois que eu virei ele, desligou. Tá? Então eu vou fazer isso. Vamos fazer. Eu não sei se esse notebook vai dar ou não vai dar reparo. Tá, pessoal? Na verdade, eu nem sei se o cliente também vai querer consertar ele. Tá? Estou fazendo esse vídeo aqui. Dando ou não dando reparo, ele vai ao ar. Ok? De toda forma. Então, vou começar a desmontagem dele. Olha aí, pessoal. Voltei. O que acontece? Eu desmontei, né? Aqui, ó. Tirei a tela dele. Tá? Tirei a parte de baixo dele aqui. Vocês vão notar o seguinte. Eu havia colocado uma outra memória aqui também. Para ver se ele dava vídeo. E ele não deu vídeo. Para minha surpresa, quando eu abri ele, ele também tem uma memória. Memória aqui. Tá? Então, vocês vão ver aí que tem uma memoriazinha aqui também, ó. Então, o que acontece, pessoal? Aqui, ó. Ó, não vou... Como eu disse, eu não vou editar nada, viu, pessoal. Vocês estão ouvindo aí os vídeos aí. Não tem como. É, só eu pedi para baixar um pouquinho. Abaixa um pouquinho aí, por favor. Ok. Então, olha aqui. Essa memória aqui, quando eu abri, eu notei que ela estava um pouco desencaixada, tá? Ela estava mal encaixada. Então, eu só pressionei aqui, ó. Agora, acabei de colocar. Ela está ok. Tá? Olha só. Vou ligar. Liguei a fonte. Tá? Vou ligar ele aqui, ó. Está ligando. E vamos ver lá na tela. Prontinho. Resolvido o problema. Era só uma memória mal encaixada. Viram só? Eu, no início, eu achei que poderia ser BGA, porque é uma máquina mais antiga, né? Mas não é não, pessoal. É só uma memória mal encaixada mesmo. Essa memória... Deixa eu ver aqui uma coisa. Essa memória, eu já desliguei, tá? Essa memória, ela é de... Ela é de 1GB, tá? Ela é de 1GB. Então, é a mesma memória que eu tinha testado aqui, ó. Essa aqui também é a mesma memória. De 1GB. É... Eu vou fazer só uma limpeza nela, pra garantir que ela não vai voltar a dar problema. Deixa eu ligar com essa memória minha aqui. Mas o problema todo era só isso. Ele vai poder vender esse notebook mais barato, mas... Vai conseguir vender. Aqui dele, eu vou cobrar só uma taxa mínima. Que eu cobro, R$ 50,00. Olha, com a minha memória também deu certo. Tá? Então, é isso. Não era problema de BGA. Não era um problema mais grave. Pensei que poderia ser até mesmo a BIOS. Mas não era BIOS. Então, não era nada demais. Era só... É... Uma memória mal encaixada aqui. Deve ter sofrido algum impacto, alguma coisa. Vou fazer a limpeza. Colocar. Fechar. E aí, vamos ver se vai funcionar na tela também. O importante também... Deixa eu fazer esse teste aqui agora. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou... Calma aí. Calma aí. Tá tudo bagunça. A memória dele original é essa, né? Vamos colocar essa memória aqui, ó. Beleza. Vamos... Ligar a tela aqui, ó. Vou deixar a tela meia deitada mesmo. Aí, a tela vai ficar meia deitada. Vamos conectar aqui o cabo. Deixa eu conectar com a outra mão, que eu acho mais fácil. Isso. Vamos ver se naquela tela ali tá dando imagem. Ó, liguei. Ligou. E vamos acompanhar aqui, ó. Deu também. Deu imagem, ó. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando ali também, ó. Tá funcionando. Tá beleza. Ótimo. Perfeito. Vou fechar ele agora. Vou dar só uma limpeza aqui. Vou fechar ele, tá? E aí, vou... Vou informar o meu parceiro lá. Ok? Bom, tá aí, pessoal. Acabei de fazer a remontagem dele. Eu, na verdade, nem cheguei ainda a ligar ele. Vou ligar ele agora. Tá? É... Aqui embaixo, ó. Tá montado. Totalmente montado. Coloquei até a bateria de volta. Ainda não testei com a bateria. Vamos ver? Vamos ver como é que vai ser isso? Que, ó. Vou ligar ele. Ó, tá dando um consumo altíssimo lá. Provavelmente porque tá carregando a bateria, né? Olha só. Ó, já até ligou, hein? Não fiz nada e já até ligou. Não sei se na hora que eu montei ele aí, se deu alguma coisa. Bom, acontece que aqui também tá carregando a bateria, ó. Lá ele vai dar essa mensagem, porque ele não tem... É... Não tem HD instalado. Eu vou desligar ele aqui, ó. Vamos ver se ele vai manter desligado ou se ele vai continuar ligando sozinho. Ficou agora só a luz laranja. Tá carregando lá, ó. 0.15. Beleza. Vamos fazer o teste aqui novamente? Eu vou desligar a fonte. Vou ligar a fonte. Mas dessa vez ele não ligou sozinho. Não sei porque que ele tinha ligado sozinho naquela hora. E tá aí. Bom, vamos ligar ele mais uma vez, só pra garantir que ele está funcionando. Ó, a tela já mudou. Tá aí. LG. Um notebook da LG E200. Então, ficou assim, pessoal. Agradeço aí pra quem assistiu o vídeo, né. Uma coisa importante que eu quero falar é o seguinte. Pessoal, me ajuda aí a crescer esse canal. Vamos tentar chegar a mil inscritos. Eu tô tentando chegar a mil inscritos aí, tá. Então, não deixe de se inscrever aí no canal, tá. Vamos inscrever no canal. É muito fácil. Basta clicar aí no botão. Inscreva-se, né. Inscrever-se. E marcar o sininho. Quando você marca o sininho aí, significa que quando eu postar um vídeo, vai aparecer pra você aí no seu sininho lá em cima. e aí vai mostrar que tem um vídeo novo, tá bom, no canal. Vamos tentar aumentar esse canal. Vamos tentar crescer esse canal aí, tá. Me ajude. Que, na verdade, é o que me motiva a estar continuando a fazer os vídeos, tá, pessoal. Se o canal ficar parado, ficar uma coisa... Poucos inscritos. Não que... Não que eu não me motive. Mas, acaba que eu também tenho uma meta também. Eu quero chegar aí aos mil inscritos, ok. Vamos tentar chegar a esses mil inscritos aí. Grande abraço a todos. Dá um tchau lá, Kevin. Tchau. Até mais. Tá cabelo despenteado, mas tá beleza. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.